Música Xonan, maneira para mentir. Aqui na Colorido Sports, vou ganhar a turma de informação tocante de deporte. Então, se você seguir nos, like nos, facilita a altura para a turma de Xonan com o Tim Mara, com o FDOC e também a Comissão de Anti-Doping aqui na Corsal. Também vamos nos informar a você com os atletas que estão preparando para jogar de Centro-America e de Caribe na Baranquilla. Então, vamos lá, vamos lá. Nós temos toda a informação. Diz like nos Facebook e depois vamos lá, na altura, na turma de preparação com os atletas que estão aqui. Mas o que nós queremos fazer é que o Corsal está segurando a participação de deporte. É o softball, ciclismo e deporte. Não tem a preparação também para classificar no momento. da Karate, Natashong, Sailing, Tennis, Atletismo, e também Taekwondo. É aqui então. É aqui para clasificar e é aqui para clasificar para participar do Centro-America e do Caribe na Baranquilla.